Fala aí pessoal, e esse é mais um vídeo de dicas para você que quer começar a fazer grafite. E no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês aqui um exercício para você estar aprimorando o seu traço. Então eu vou passar para vocês aqui uma dica de um desenho que te ajuda a aprimorar o seu traçado, o seu contorno. Isso aqui é muito bom para quem está começando, que não tem um traço firme. Então esse desenho aqui, esse exercício desse desenho, ele te ajuda a você ter mais firmeza no seu traço. Então você precisa de uma folha de papel ou um caderno de desenho. Pode usar marcador permanente ou caneta esferográfica. Caneta esferográfica é muito bom, e acho que a maioria das pessoas também tem, então eu vou fazer com caneta esferográfica. Papel e caneta e vamos lá fazer. Se alguém optou fazer com marcador permanente ou caneta de escrever CD, a dica que eu falo é vocês colocarem um papel por debaixo do papel que você vai desenhar, porque senão acaba manchando a folha de baixo. E a outra dica é evitar usar régua, porque a intenção desse exercício é fazer o desenho à mão livre mesmo, para você ir aprimorando o seu traçado. Então vamos fazer um quadrado, retângulo, bem grande aqui. Então vamos lá. Depois de ter feito esse retângulo, nós vamos tentar dividir ele no meio, o máximo no meio que a gente conseguir. Então vamos lá. Agora vamos dividir ele aqui. Agora nós temos aqui 4 quadrados. E em cada quadrado nós vamos dividir ele em x. Então vamos fazer um x em cada quadrado desse, pegando de uma extremidade para outra. Vocês conseguem perceber que em um dos quadrados eu não consegui fazer o traçado aqui na extremidade correto, mas isso não tem problema, a gente consegue fazer o efeito do mesmo jeito. Mas vamos dar continuidade. Agora que vem o exercício mesmo. Você pode escolher qualquer um desses triângulos, e o traçado vai começar assim. Você vai escolher um ponto, vai fazer traços no sentido horário e anti-horário. Então vai ser assim, vou escolher esse ponto aqui, vou fazer um traçado até a outra ponta, trazer para cá, vir para cá, até fechar. Que vai ser assim, ó. E o efeito vai ficar assim. Então já que eu comecei esse traçado nesse sentido, então todos aqui vão ser nesse sentido. Você pode escolher qualquer um desses pontos, mas tem que ser todos nesse sentido aqui. Então eu vou fazendo, e vocês acompanham aí, e vão fazendo também. O primeiro já está pronto. Então, esse daqui como eu fiz para o lado de cá, esse daqui eu vou fazer para o outro lado. Então eu vou fazer essa parte de cima, e depois as duas de baixo, e vocês conferem aí. Agora falta só essa seção de baixo. Lembrando, gente, lembrando, do lado de cá, como eu fiz nesse sentido, então vamos manter o padrão. Do lado de lá, para o outro lado. Então vamos dar seguimento aqui. Do lado de lá, para o outro lado. Do lado de lá, para o outro lado. Essa foi a dica de exercício de desenho para aprimorar o traço de hoje. E o resultado é esse aqui. Fica um visual bem legal. Conforme você vai fazendo o espaçamento das linhas, o efeito vai mudando também. O efeito é esse aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tentaram aí, coloca aí nos comentários se vocês conseguiram fazer. Se você curtiu, deixa o seu like aí. E eu quero mandar também um alô para todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando mensagens. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu mesmo. Logo mais eu vou estar fazendo um vídeo com umas regrinhas de luz e sombra. Como posicionar sombra na sua letra. Também vai ser um videozinho aqui teórico, no papel. Que praticar no papel também é muito importante. Então, galera, é isso aí. Vamos praticar. E até mais. Paz.